Fala galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Olha nós aqui! Vlogs do Júlio da Cairosa, mais uma vez, conhecendo mais uma praia, ó! Mais uma trilha. Hoje nós estamos afim de conhecer praias novas e fazendo trilhas. Contato com a natureza e contato com a praia, beleza? Olha só que maravilha, ó! Ainda não sei o nome dessa praia que nós vamos, mas daqui a pouquinho eu falo pra você. Beleza? Show de bola! Forte abraço! Tamo junto! Ana Vitória é linda ali, ó! Aquele medo de sempre! Bom demais! Show de bola! Vem comigo! Vamos sequência ao nosso vídeo, fazendo essa pequena trilha aqui com muitas pedras no meio do caminho. Olha só que beleza! É claro que é aqui! Vem aqui! Olha só que maravilha, ó! Chique demais! E vamos subir as pedras! Opa! Muito bom! E aí, galera! Olha nós aqui outra vez! Olha só que visual maravilhoso, ó! Isso é Rio de Janeiro, Angra dos Reis! Olha a cor do mar! Que maravilha de Deus para nós! Lindo, lindo, lindo! É ou não é? Que praia, hein? Algumas das ilhas de Angra dos Reis, ó! Várias ilhas por lá, pra cá! Lugares perfeitos! Natureza de Deus maravilhosa! Show de bola! Isso é perfeição de Deus! Vamos descer ali pra conhecer aonde fica a praia! Beleza? Bora lá, para aí comigo! Fala, galera! Estamos de volta aqui no nosso canal, hein? Chegamos aqui na Praia da Gruta, E aí, Angra dos Reis, hein? Mais uma praia que estamos conhecendo hoje, olha só! Olha a cor dessa água! Lindo, lindo, lindo! Vai, né? Detalhe que tem umas pedras lá no fundo, ó! Você pode fazer umas fotos bacanas! Outra pedra aqui, ó! Mais uma praia deserta! Quando você faz algumas trilhas, você acaba chegando em algumas praias desertas, né? Onde tem poucas pessoas, que dá pra você se refrescar, tomar um banho gostoso! Mais um dia lindo aqui no Rio de Janeiro, ó! Olha a cor da água, ó! Oi! Oi, pessoal! A gente tá ali doido pra poder entrar na água, já está na água, né? Olha lá! Eu vejo que a água está uma benção! Muito bom estar por aqui! Estou tendo mais um dia de lazer com a família, mais um dia de praia! E aqui é a Praia da Gruta, em Angra dos Reis! Já passamos na Praia da Bica! Eu vou ver se a gente passa ali na Praia da Junqueira, conhecendo mais um local aqui bacana! Um abraço para nossos inscritos, nossos seguidores! Ramires, forte abraço! Ramires, Roberto e família! Toda essa galera maravilhosa! Um abraço pra você ligado conosco aqui no canal do YouTube! Deus abençoe, tá bom? Obrigado por seguir a gente e acreditar no nosso trabalho! Estamos aí! Um forte abraço também para a Dayana! Lá de Volta Redonda! Sempre ligada conosco! Deus abençoe! Um forte abraço! Tamo junto! Olha só! Olha só que pedra! Maravilhosa, olha! Que lugar lindo! Praia da Gruta! Lugar paradisíaco! Pra gente ficar tranquilo com a família! Olha lá que beleza, olha! As vinheta, olha! Curtindo o dia de praia! Vou lhe dar um tipo, daqui a pouco eu volto! Maravilha, maravilha, maravilha! Praia da Gruta! Rio de Janeiro, Angra dos Reis! Olha só que beleza, olha! Lindo, 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 lindo! Gente, olha a cor dessa água, olha! Olha o detalhe! Coisa linda demais, hein! Lá no fundo, não sei se dá pra você ver, ó! Aquelas pedras lá! Uma pedra em cima da outra! Isso é a natureza de Deus! Olha só que coisa mais linda! Que perfeição de Deus! Isso pra nós, hoje! Rio de Janeiro, Angra dos Reis, hein! Maravilha! Olha só as pedras, olha! Aqui no fundo dessa água, tão cristalina! Lindo demais! Muito bacana, gente! Um dia especial para nós! Nós, em todos os momentos, devemos agradecer a Deus, né? Porque tudo é Deus que faz para nós! Obrigado, Senhor, por esse dia! Abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo! Mais um vídeo no canal aqui! Abençoa cada um delas! A Ana Vitória está aqui curtindo, né, Ana Vitória? Oi, Brasil! Uma água maravilhosa, muito gostosa, né? Aqui em Angra, Praia da Gruta! Muito bom! A pessoa que não está inscrito no canal, ó! Se inscreva-se! Deixe seu like! Seu like! Para assistir nossos vídeos! É isso aí, galera! Um forte abraço! Deus abençoe! E continue com a gente aqui no... Bye! Logos do Julio da Cairos! Olha essa maravilha! E a água não está muito gelada, não! Está uma delícia! Vamos dar uma entrada ali! Eu já falei isso de vocês, né? Até agora eu não entrei totalmente, porque... Está meio frio! Está com sol, mas... Bacana! Show de boa! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma